Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês um parque que a gente veio ontem aqui no Bahia do Lino. E ele é totalmente o meio da natureza. É a coisa mais linda. As crianças amaram. Aqui os animaizinhos vêm comendo a nossa mão. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vem comigo. Tchau. 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 Gente, olha que lindo Totalmente no meio da natureza As crianças estão lá com o papai E tem muitos animais de estimação aqui Deixa eu virar pra mim aqui Os animaizinhos vêm comer na nossa mão E hoje a gente trouxe nozes Ontem a gente veio despreparado Porque a gente não sabia Que os bichinhos eram tão simpáticos Tão amigáveis E que vêm comer na nossa mão Então pra quem tem criança E estiver aqui na Espanha Embaiado ali É super válido vir conhecer esse parque Se chama Campo Grande Vou deixar tudo na descrição aqui pra vocês O endereço certinho E hoje a gente veio preparado com as nozes Pra dar comida pros esquilinhos E um senhor espanhol A gente também dá pros passarinhos Ele coloca na mão E o passarinho vem comer na mão Vou tentar fazer isso também Aqui tem uma escultura Miguel Escar E aí galera Acharam os esquilinhos? Não Será que eles estão com frio? Será que eles sabem que vai chover? Vamos? Ah, vamos lá ver o pavo E aqui tem um viveiro também, né? De um viveiro de pássaros Ontem tava um pouquinho mais sol, né? E hoje Tá um pouquinho mais frio Ai, ali, ali Pera aí pra mamãe filmar Pera, Lê Espera Calma, Lê Lê, tem que ser devagar Se assustar ele Olha lá ele, gente Ai, ficou assim Olha o mais fofo Não, Lê Ele tá vindo Mostra pra ele Olha o outro ali, Dan Lá do outro lado Ali, ó Ai, que lindo Deu, Lê? Olha ele subindo ali, ó Descendo da árvore Da árvore ali, ó Olha o outro dançando Ai, que coisa linda Caramba Ah, gente Eu não aguento Olha que coisinha mais linda Dá outro pra aquele lá que subiu, ó Vem aqui, Dan O outro tá vindo até você Dan, lá no fundo, ó Olha os passarinhos já esperando, amor Olha os passarinhos Senta aí, Lê Senta Parte pra ela, amor Ah, parte Olha lá o outro, Dan Ai, Dan Que bonitinho Gente, vale muito a pena trazer as crianças aqui Nesse parque Dá um pro papai, dá pra ele Olha lá Dá um pro papai O cara Quietinho aí Ai Eles tão voando Na Lê, ó Fica quietinha Ai, Lê Olha lá, amor Tá vindo várias na mão da Lê Lê, ele tá bem em cima de você Fica aí Tem um monte, Lê Um monte Amor Estão pousando várias na mão da Lê Amor, olha lá Na mão da Lê Aqui outro pedindo Deixa eu dar pra ele Ai Que coisa manzinha O outro gravando o vídeo pra vovó Então, mãe Quer tentar pegar um pássaro? Quero Tá bom Agora fica parada ali no banco Assim, ó Você filma assim Vai Tem um ali em cima de você Olha pra cá Ai Tá indo Tchau Tchau Se inscreva. Se inscreva. Saia! Cada cantinho. Olha que lindo, gente. Cada cantinho você se sente integrado com os animais, com a natureza. Eu acho um passeio muito interessante pras crianças. Olha que linda. Olha que coisa mais linda Tem pato Tem pombo O laguinho com os patinhos Olha que lugar, olha que pai, gente E olha que eu já fui em vários parques Muitos parques Em Madrid, o retiro é muito famoso O retiro é lindo, maravilhoso Mas esse daqui me colocou tão em contato Com os animais e com a natureza Que eu fiquei encantada Sério, para as crianças é maravilhoso E eu amo fazer esses passeios assim Natureza, passeio cultural Então vale muito a pena Trazer as crianças aqui E os adultos também, né gente Ai, vamos ali no lago, gente Aqui tem uma Uma estátua, né E os pavões ficam em cima Acho que é assim que fala pavões, né Tem um pavão só E eu vou mostrar um lago para vocês Que tem aqui Que é a coisa mais linda Olha o pavão lá em cima Olha o pavão lá em cima Ele não vem, né Aqui, Dan, ó Dan Mostra para a vovó lá Onde está o pavão A outra correndo Teve um esquilinho É demais, gente A gente está entrando na área Esse pato Esse parque E eles são muito simpáticos, né Os animaizinhos aqui Gente, eles descem lá De cima da árvore Para vir Quando ele vê a gente, né Com as nozes Olha lá Que coisa mais fofa, gente Essa mãozinha E o Dan mostrando para a vovó Em tempo real Olha lá Olha, ele vai cair Não vai cair, não vai cair Ele é farcuzeiro Ele é farcuzeiro Olha como é Olha como ele come Ele tem que achar o lugar mais fácil Ai, levou na boquinha Olha, está escalando Olha, está levando embora Que coisa mais linda, gente Olha lá Ai, meu Deus Gente Olha esse aí, Dan Aqui, ó Ele quer, ó Aqui, ó Dá para ele ler o pato Para o pato Olha que bonito Dá na mão, Lê Não, o pato não pode dar na mão Ele vai dar a bicada Ele não come Não, ele não come, Lê Cadê o lago? Aquele lago bonito Aqui é o grifo O grifo, a torneira A gente pode beber água Que é água potável Vamos, filho O papai atrai muito pássaro Olha que lindo Lindo Eles ficam no meio da gente, né E olha esse lago, gente Aqui tem dois cisneis Maravilhosos Vamos ver se eles estão aqui Olha o tanto de patinho Ai, cadê o cisnei? Hoje eles não estão aqui Lá do outro lado Olha que lindo, gente Muito lindo Olha quanto patinho Lê, esses patinhos aqui são tão bonitinhos Ah lá, eles ficam tudo lá também Vocês nem me dão uma bicada ontem Vocês nem te dão uma bicada Eles tomem A Lê jogou uma castanha Tem que amassar assim Amassa pra eles Vieram todos Olha lá, gente Eles estão vindo de longe Amassa assim, amor E joga É difícil abrir, né Eu não sei como eles pegam Os esquilinhos Aperta na pedra Nossa Só aperta na pedra Papai abriu Agora eles estão vindo Lá de longe pra comer, gente Olha lá O tanto Ah, vamos ver se a gente atrai os cisneis Joga assim, espalhado Espalhado, espalhado Olha que lindo E hoje tá ventando um pouquinho Tem previsão de chuva E tá bem friozinho Minhas crianças ficam super empolgadas Com alimentar os bichinhos, né E os esquilinhos que vêm comer na mão Eles ficam super empolgados E a gente comprou um saco de nozes, né Pra dar pros esquilinhos Aqui a cada lugar que a gente anda Também tem o nome da árvore O nome científico O tamanho, a idade Olha que legal, gente Olha que legal Ele tá enterrando o poder pra eles Ai, será? É, eles enterram Nossa, eu não tenho que ignorar a mamãe Não, chega, chega Vem aqui, vem aqui Vai, vale Dei ponto pra ele aqui, ó Ai, que lindo Ai, meu Deus do céu Eu não aguento Não, deixa eu ir pra casa Toma Gente, aqui é um viveiro Que também tem várias espécies de passarinho Só que fica Fica trancado, né Não fica solto Eles vêm comer na mão, gente Fica aí, amor Que outro tá lá em cima Ai, eles são muito amiguinhos Ai, eles são muito amiguinhos Ai, a Lê achou um cisne Ai, a Lê achou um cisne Ai, que lindo Não, Lê, devagar Lê Não, passa um laguinho aqui Doce cisne Que bonito Muito bonito Muito bonito Olha que lindo, gente E ali tem os parquinhos, ó Que bonito Consegui mostrar o cisne, gente Pra vocês Olha Um monte de patinho vindo ali também Agora chegamos na área de parquinho das crianças Olha que legal Olha o tamanho daquele brinquedo Olha esse As crianças gostam desse Pra lá tem Um das criancinhas menores Um das criancinhas pequenininhas E aqui é dos grandão, ó Dos grandões E olha isso, que legal É um barco É um barco, né, Lê? Uhum Tem vários É, obstáculos Tem pros pequenininhos também, né? Uhum Com as crianças menores Vamos botar aqui Olha que legal Dá pro papai Segurar E aqui a gente já sai Em uma das avenidas principais De Bahia do Olí Vou mostrar pra vocês Aqui também Aqui é onde tem vários comércios Restaurantes Tá enfeitado ainda de Natal E as crianças estão aqui E o parque fecha, gente Fecha às 10 horas da noite Acho que abre às 9 e meia E fecha às 10 Olha que legal E aí, oi, esquilinho Ah, sim, não Vai cair, Lê Tava conversando com aquela espanhola ali E ela falou que Tinha mais cisneis Só que Peraí Pronto Tinha mais cisneis Só que como o parque fecha Adolescentes Pessoas que às vezes Não têm nem a consciência, né? De estar fazendo mal Entraram aqui E deixaram Botelha Boteia Que é Garrafa E acho que um Enfiou a cabeça dentro Ou comeu E morreu Que pena, né? As pessoas tinham que ter consciência Se o parque fecha às 10 horas Não entre Enfim Tenham a consciência Que aqui tem um monte de animalzinho Gente, olha essa árvore Aqui tem muitos animais E A gente tem que preservar isso, né? Que é muito lindo Agora a mamãe achou o esquilinho aqui Eu vou dar sozinha pra ele Ó Será que ele me viu? É muito gostoso, gente Essa interação com a natureza Olha que legal esse, ó Você acha que criança sente frio? Mãe toda capotada Eu e o Danilo Alice Já tirou os casacos Olha que legal Eles vão descer aqui Pra lá tem um monte, gente De parquinho De Crianças menores, né? Olha lá Quer que filma ela Descendo Vai, desce Desce, queridinha Partiu, Dan? Então já tchau Não quer ir embora? Não Tchau 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 Deixa o like Deixa o like Bom, gente Nesse paraíso Que eu me despeço de vocês Nesse lugar maravilhoso No meio da natureza Com essa interação com a natureza Com os animais E é muito válido Para as crianças Esse passeio assim É muito legal E vale muito a pena Deixe o seu gostei Deixe o seu comentário Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal